Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Então gente, hoje eu vou preparar um doce de abóbora que é uma delícia. Sabe aquele doce de abóbora de quadradinho que por fora ele é durinho e por dentro ele é bem macio? Então é esse que eu vou preparar. O meu marido tem um amigo aqui no Japão que planta rocinha, que tem uma rocinha e olha a abóbora que ele plantou e colheu. Muito bonita, né? Enorme. Então gente, para fazer esse doce eu vou precisar da abóbora, do açúcar e do cal. O cal tem que ser cal virgem. Esse cal virgem aqui foi esse amigo do meu marido que me deu. Ele falou que ele comprou esse cal numa lojinha que tem aqui perto do banco que financia as rocinhas aqui no Japão que se chama JA. E do lado tem uma lojinha aonde eles compram semente, adubo, essas coisas para colocar na rocinha e também isso encontra o cal virgem lá. Tem que ser o cal virgem, tá bom? Então vamos lá para fazer a receita? Começando, né? Primeiro a gente vai tirar a casca da abóbora e cortar em quadradinhos, então vamos lá? Gente, olha que linda a abóbora tá, olha. Aí agora eu vou tirar a casca e cortar em quadradinhos, tá? E para tirar a casca da abóbora você também tem que tirar a semente. Olha, eu tô descascando, aí depois eu vou cortar tudo em quadradinhos. Gente, olha, eu já cortei a abóbora em quadradinhos, tá vendo? Bem certinho. E já pesei. Aqui tem três quilos de abóbora. Então para fazer essa receita, como é três quilos é bastante, então eu tive que pegar uma panela, porque eu não tenho uma bacinha grande que cabe tudo isso aqui para colocar de molho. Então eu vou colocar na panela mesmo, tá? E para esse tanto de abóbora, que são os três quilos, a gente vai usar três colheres do cal virgem. Para cada quilo, uma colher. Assim, ó, bem cheia, tá? E você coloca na água, porque aqui já tem água nessa panela. Aí você coloca três colheres bem cheias do cal. Duas, três. E mexe bem para o cal dissolver. Tem que dissolver bem o cal, tá? A abóbora vai ficar aqui umas duas ou três horas. Três horas é o suficiente. Aí você vai notar que ela vai mudar, assim, a espessura, a textura da abóbora. Dissolve bem a água. O cal, né? A água. Aí você acrescente as abóboras. Mexe e espera as três horas. Tem que cobrir, tá, gente? Toda a abóbora. A água. Se a água não cobrir, pode colocar mais um pouquinho de água. Tem que cobrir bem. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? O cal e a abóbora. Agora vamos esperar três horas para a gente começar a fazer o doce. Gente, e depois das três horas que a gente deixou aqui a abóbora no cal, a gente vai escorrer e lavar bem a abóbora. Vamos escorrer? Vamos escorrer? E vamos lavar bem a abóbora. E você percebeu que ela ficou meio áspera, assim. Você tá vendo? Ela muda a textura. Lavaduras que você tem antes. Vou tirar bem o cal. E vamos fazer o doce. Agora vamos preparar o doce. Aí, para fazer o doce, você vai colocar a abóbora na panela. Colocar um quilo e meio de açúcar, porque para cada um quilo da abóbora é meio quilo de açúcar. Então, como eu tô fazendo três quilos de abóbora, então vai ser um quilo e meio de açúcar. Coloca em cima. E aí, você coloca uns pedacinhos de canela em tal. E cravo da índia. Coloca o cravo o tanto que você quiser, tá? A canela e o cravo é opcional. Você coloca o tanto que você quer. E uma xícara e meia de água. Para um quilo de abóbora é meia xícara de água. Então, vai ser uma xícara e meia de água. E liga o fogo alto. E deixe cozinhar. Quando levantar a fervura, que começar a cozinhar, a gente abaixa o fogo e deixa mais um pouco. Daqui a pouco eu volto. Gente, olha o doce fervendo. Enquanto isso, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dê um joinha e compartilhar com seus amigos. Gente, o doce já está quase pronto. Agora, eu vou desligar, deixar esfriar, colocar no vidro e mostrar para vocês. Gente, e assim ficou o nosso doce de abóbora. Olha que lindo. Eu deixei esfriar, depois coloquei nesses vidros. Ficou lindo, né? Muito gostoso. Gente, vocês não têm noção do cheirinho gostoso que está aqui em casa? Por causa do cheiro do doce e o cravo que eu coloquei e a canela. Nossa, eu amei fazer esse doce porque o cheirinho é muito bom. Bom mesmo. E o doce ficou assim, uma delícia. Do jeitinho que eu queria. Os pedacinhos grandes dentro, bem molinho. Por fora, ele ficou durinho. Olha. Dá para perceber e por dentro ele ficou bem macio. Muito bom mesmo. Façam, vocês vão também adorar. E se vocês gostaram da minha receita, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Dê um joinha e compartilhar com os amigos. E até o próximo vídeo, ok? Tchau. Tchau. Tchau!